Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, eu sou Rodrigo Pandeló e hoje eu vou comparar o som do captador do meu violão, que é um DASO nº 60 em relação a um microfone Neumann KM184, para vocês terem ideia de quão legal é essa captação que está no meu violão Para essa comparação, eu estou ligando diretamente o meu violão e o microfone na minha interface de áudio que é uma SSL2, eu não estou utilizando qualquer tipo de equalização, reverb, compressão, enfim está direto plugado, sem nenhum plugin Música 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 E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse review e que vocês possam ter tido uma ideia do que esse captador da DASO é capaz de proporcionar para você que se apresenta num local onde microfonar um violão não é uma boa opção Aí vale lembrar que quando você for se apresentar, você não vai estar com o seu violão diretamente plugado em uma interface de áudio apenas, você vai passar ele por um preamp que vai melhorar bastante a qualidade do seu violão plugado Principalmente se for um preamp de qualidade, como os da Sun Audio, que o próprio TED da DASO Pickups recomenda ou algum da Gracie Design, por exemplo Diz pra mim nos comentários o que você achou desse captador Espero que vocês tenham gostado desse review e até a próxima Música